Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí, rapaziada, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um, mano, GTA 5 Mods, GTA Top Gear, chame de o que quiser, beleza? Só sei que hoje, mano, vai ser um vídeo muito, muito, muito top com direito ao Rockstar Editor e tudo mais. Como eu disse pra vocês, vou trazer mais qualidade, umas paradas mais elaboradas pro canal, beleza? Por isso que vai diminuir a quantidade de vídeos, porém vão vir vídeos mais, como é que eu posso dizer, mais elaborados, mais bem editados, mais bem gravados, beleza? Então, galera, eu peço a vocês, mano, pra que reconheçam isso daí, deixando o like, mano. Senta o dedo no joinha aí, mano, que vai ser da hora, mano, demais. Compartilhe com algum amigo, beleza? Compartilhe com algum amigo, com algum colega que você sabe que não conhece o canal ainda, então compartilhe pra gente chegar aos 2 milhões de inscritos, pode crer? Hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês os dois carros e eu quero que vocês coloquem nos comentários qual que ganha de lado a lado na pista, beleza? A Ferrari ou a Bugatti. Então, se você aposta na Ferrari, você coloca a hashtag Ferrari. Se você aposta na Bugatti, hashtag Bugatti, beleza? Então, conto com vocês aí, mano, o canal do TED que vai participar vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam também, pode crer? Tamo junto, velho, é nóis, embora pro vídeo. Bom, galera, o primeiro, mano, o primeiro carro é a Ferrari, beleza? Beleza, é a Ferrari. Então, rapaziada, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês, estou empurrando aqui, mano, porque o carro está sendo preparado pelo TED Snow Mechanics, beleza? Está sendo preparado, mano, pra poder ir pra corrida contra a Bugatti, pode crer? Então tá aí, mano, o carrão bolado. TED Snow, entra no carro aí, mano, vamos ver do que esse carro é capaz, pode crer? Vamos olhar, vamos dar uma olhadinha aí. Abre o capu pra mim, TED Snow, pra eu ver como que está o capu desse carro aqui. No caso, o capu é onde guarda as malas, as paradas. Tá aí, mano, tem algumas coisinhas ali guardadas que eu não sei, não faço a mínima ideia do que seja, beleza? Tá ali guardado, como vocês podem ver, é igual a Lamborghini, beleza? O porta-malas é na frente, mano, por conta que o motor é lá atrás, pode crer? Como vocês podem ver aqui também, abre aí a parte de trás aí, TED Snow, pra dar aquela olhadinha mestra aí. Pode crer, mano, olha aí, ó, o motozão, mano, totalmente escondido também, tipo a da Lamborghini. Ferrari e Lamborghini, eles têm esse estilo, mas também é os carros top. Abre aí, abre aí, deixa aberto isso. Porém, é os carros mais top, né, mano? As duas marcas que a gente pode tirar o chapéu aí, não é verdade? Então, abre todas as portas aí, TED Snow, e sai do carro pra gente dar uma olhadinha no interior desse carro, que eu tenho certeza absoluta que tá top demais, mano. E como vocês podem ver, mano, o interior todo estofadinho, todo da hora, mano, o mod tá completamente perfecto, beleza? Tá completamente perfecto, mano, como vocês podem ver ali, ó, couro em tudo quanto é lugar, mano, com certeza esse carro foi tirado de algum lugar, que eu não sei de onde, não sei de onde, mas de algum jogo de veículo, mano, mas foi tirado, pode crer? Então é isso aí, mano, essa foi a Ferrari, agora a gente vai trazer pra vocês a Bugatti Divo, mano, pode crer? Beleza, rapaziada, agora a gente tá aqui, mano, com a Bugatti Divo, um carro completamente restrito, mano. Esse carro aqui não é um carro que eu posso dizer, assim, que é um carro que todo mundo tem, não. Isso aqui foram fabricados, eu acho que 20, 20, 20 foram, não, TED Snow, não sei, mano, não sei, mas eu acho que foram 20 edições, beleza? E todas elas foram vendidas só no salão de amostra, mano, só no salão pra mostrar o carro, pra mostrar pra todo mundo, tipo um leilão, beleza? Tá aí, mano, agora, TED Snow, faz o seguinte, entra no carro ali, mano, já abre o capu pra gente aqui, pra gente ver esse monstro aqui. Vamos ver se abre, tem alguns mods que não abre, galera. Então esse aqui, eu acho que não abre, mas vamos ver o que que pode abrir. Nada dele abre? Então abre. Galera, é o seguinte, mano, o mod tá aqui, como vocês podem ver, mano, completamente top, beleza? Eu vou deixar as portas aqui abertas, mano, pra poder filmar o interior pra vocês, beleza? Pra poder mostrar o carro completo pra vocês. Ele não abre completamente, é o mod, isso já é do mod, beleza? Ele não abre completamente igual a Ferrari, igual outros mods que tem por aí. Mas ele fica... dá pra mostrar. Não dá pra mostrar o motor e o capu, beleza? Mas dá pra mostrar tudo certinho, mano, ó. O interior tá completamente top, mano. Eu tô gostando muito desse carro e eu tenho certeza que ele tá correndo muito. E eu quero saber de vocês, mano, quero saber de vocês. Hashtag Bugatti ou hashtag Ferrari, mano? Coloquem aí nos comentários aí e não esqueça do like, pode crer? Então é isso aí, rapaziada. Eu quero ver, mano, quero ver. Eu não faço a mínima ideia, beleza? A Bugatti eu já dirigi, mas essa Ferrari aqui é um mod novo que o TED colocou no servidor. Eu não sei, mano, não sei qual é a velocidade dela final. Não sei se ela tem arrancada. Não sei de nada, de nada. Eu tô em live pra provar isso, beleza? Tô em live. Eu faço live todos os dias à tarde no canal da Nimo TV. Baixa um app aí, mano, e me siga lá, mano, pra você acompanhar essas gravações. O pessoal da live tá de... Tá de... O pessoal da live tá de live. O pessoal da live tá de prova aqui, rapaziada. Que eu não fiz nenhum teste com essa Ferrari, beleza? Eu só apenas entrei nela pra olhar o interior, dei uma aceleradinha e tal, mas não fiz nenhuma corrida. Não fiz nada pra saber se a Ferrari tá correndo muito, beleza? Mas a Ferrari tá aqui, ó. Linda, completamente linda. Nunca vi, velho. Na moral, chega a arrepiar, mano. Quando eu vejo Ferrari e Lamborghini, chega a arrepiar, mano. Esses carros são uns carros que me chamam muita atenção, mano. Na moral, top demais aqui a Ferrari. Como eu já mostrei pra vocês, né, mano? Mas vou ficar mostrando aqui pra... Pra poder, sei lá, né, velho? Pra poder mostrar mais ainda. Aqui, ó. A Bugatti Zona aqui também, mano. Tá tudo aí, tá tudo aí. Rapaziada, é o seguinte, mano. É o seguinte. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Tá vendo aqui? O celularzinho, mano. Cadê o celularzinho, Tessno? Aí, ó. Cadê? Pega aí, pega aí. Eu quero ver. Aqui, ó. O celularzinho aqui na minha mão. Deixa eu entrar aqui no carro aqui, mano, ó. Deixa eu entrar aqui no carro aqui pra galera ver, mano, ó. Celularzinho na mão. Sabe o que eu vou fazer aqui, rapaziada? Sabe o que eu vou fazer? Vou deixar o like nesse próprio vídeo aqui que vocês estão vendo. Vou entrar aqui e vou deixar o like e se inscrever nesse canal aqui. E eu quero que vocês façam isso também, beleza? Então, é isso aí. Se você aposta na Ferrari 488 GTB, então coloquem aí nos comentários. Se você aposta na Bugatti Divo, coloquem aí nos comentários que eu tô esperando vocês. Agora, chega de besteira, mano. Chega de enrolação. Bora pro racha, mano. Pronto, galera. Estamos aqui lado a lado. Agora chegou a hora da verdade, rapaziada. Vamos ver qual que corre mais, beleza? Vamos fazer o seguinte, Ted Snow. Vai aí no veículo, os modificações e tira todas as modificações. Remove ao Upgrade. Como vocês podem ver no canto esquerdo de baixo. Ao Upgrade, removete, beleza? Tá escrito ali, ó. Então, remove aí também. As duas estão completamente originais. Caraca, mano, ó. Uma cuspida de fogo, ó. O carro tá monstro, mano, ó. Nossa senhora. Vamos lá, Ted Snow. Na hora que eu falar já, hein. Um, dois, três e já. Partiu, feroz, mano. Tô vendo que a Ferrari é meio lenta, mano. É meio lenta. A Ferrari é meio lenta pra poder sair, mano. A Bugatti já saiu na vantagem, mano. Ixi! Ixi, mano. A Bugatti tá longe, meu parceiro. Eita, mano. Que isso? Tá flicando. Quer dizer, não tá longe, não. A Bugatti tá flicando, mano. Mas mesmo assim, ela ganhou, mano. Mesmo assim, a Bugatti Divo ganhou da Ferrari. Beleza? Mesmo com o Ted Snow flicando, beleza? Ted Snow, faz o seguinte, mano. Vem de Ferrari agora, mano, que eu vou mostrar pra galera a velocidade dessa daí. Porque você ficou flicando. Ó o avião aí, ó. Sempre, né? Sempre. 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 Não pode faltar, né? O avião não pode faltar na nossa gravação. Senão ele não aparece, né? Beleza. Eu vou agora de Bugatti. Deixa eu consertar aqui, mano. O Ted Snow deu uma pancada sinistra, mano. A cara... Véi! A cara desse carro aqui, mano. Fala aí. Isso aqui tá a velocidade real do carro, tá? Isso aqui tá a velocidade real do carro? Daí você já vê a mentira, mano. Daí você já vê a mentira. Porque se... A Ferrari não corre 190 por hora. Com certeza não. Mas vamos lá, Ted Snow. Vamos contar. Eu vou contar até já, mano. Vamos ver, mano. A cara desse carro, mano. Ela já diz tudo, mano. Já diz que ele não veio pra brincadeira, mano. A Bugatti não veio pra brincadeira. E eu vou contar até já e a gente vai, hein? Um, dois, três... E... Já! Partiu o feroz, mano! Partiu o feroz, mano! Ixi, mano! Olha isso aí! Ixi! Não deu nem pro cheiro, mano, pra Ferrari. 236, 240, 243, 245. Meu irmão, 200... Eita, mano. Olha o aerofólio. Como é que faz pra frear? Vocês viram isso aí, mano? O aerofólio chega a subir, mano. Faz o seguinte, Ted Snow. Pega sua Bugatti aqui, mano. Pode crer. Pode pegar sua Bugatti. Eu sei que você gostou dela, mano. Se você quiser comprar... Não, não precisa arrancar a porta também. Porque arrancar a porta aí você fica sem porta, beleza? Se você quiser comprar ela, não precisa não que eu estou te dando de presente. Pode crer? Pode ficar com a Bugatti aí, mano. E agora eu vou fazer o seguinte, Ted Snow. Vou fazer o seguinte. Vou colocar as modificações do Mano Brax aqui, beleza? Deixa eu vir aqui, ó. Modifications, ADD, Performance, Upgrade. Isso aqui não é mod, entendeu, galera? Isso aqui é aquelas modificações que a gente vai na Los Santos Customs e coloca lá... Equipa o carro todo 100%, beleza? Chega aqui nessa linha da frente aqui, Ted Snow. E vamos ver. A Bugatti está original, como vocês podem ver, beleza? E a Ferrari está com a modificação da Los Santos Customs. Então bora lá, hein? Vou contar até já e a gente parte na Feroz, na missão da Feroz Extras, beleza? Entendeu nada, mas está de boa. Vamos lá. Um, dois, três e já. Partiu o Feroz, mano. Agora a Ferrari chamou de quina. Agora a Ferrari chamou de quina, mano. Agora a Ferrari chamou de quina, doido. Nossa, mas a Bugatti vai passar. A Bugatti vai passar. Olha isso aí, olha isso aí, olha isso aí. Passou, rapaziada. Sai da frente, Bugatti. Sai da frente, misera. Agora, 236, mano. A Ferrari não ficou para trás, rapaziada. Tipo, não ficou no chinelo. A Ferrari, tipo, ganhou uma performance muito grande, mano. Com aquela modificação da Los Santos Customs, beleza? Ganhou uma performance muito grande. Eu pensei que não ia. Eu pensei que ia melhorar só um pouquinho, mas melhorou muito. Beleza? Vamos fazer de volta só para garantir, Ted Snow. Beleza? Vamos lá, hein. Vou contar até já. Um, dois, três e já. Partiu, feroz, mano. Vamos fazer igual a Velocity Furiosa aqui debaixo do avião. Pode crer? Ele vai descer, vai pousar, vai pousar, vai pousar. Partiu, mano. É isso aí, Ted Snow. É isso aí. Olha aí, mano. A Bugatti ganha de qualquer jeito, mas não fica aquela diferença brutal. Não fica aquela diferença brutal. Mas dá para dar um racha aqui, mano. Eu pensei que, tipo assim, eu pensei na minha cabeça aqui. Eu pensei que a Bugatti, mano, ia, tipo, regaçar. Regaçar a Ferrari, mano. Porque Bugatti, mano, todo mundo conhece, né, velho? Bugatti é a marca famosa de ter o carro mais rápido do mundo. Até chegar o Koenig Zerg. Oi? A roda dela é muito estranha. Dá uma olhada aí. É, por causa desse pneu tem essa bordinha azul, né? Você quer dizer? É isso? É. Não, é esse daqui, ó. O quê? Dá uma liga aí. Não estou vendo o que você está falando. Tipo, em cima, tá ligado? Não é aquele pneu. Ah, bota fé, bota fé. Tipo assim, a Bugatti é muito famosa pelos carros correrem demais, beleza? A Bugatti veio, mano. Ela chegou e tomou o recorde mundial do Guinness, beleza? Como o carro mais rápido. Depois chegou o Koenig Zeg. E depois teve vários outros, mano. Teve vários outros. Mas a Bugatti ficou famosa ainda. Ela tem essa fama ainda de ter carros super velozes, beleza? Porém, a Ferrari tem os carros mais luxuosos da face da terra, a Lamborghini e por aí vai, mano. Então, como vocês podem ver, mano, a Bugatti ganhou, entendeu? Ganhou de todas as formas. Ganhou de todas as formas. Está original ainda, Ted? Está. Está original. Está original. Vamos fazer o seguinte, Ted Snow. Me dá dois segundos. Aí você vai, beleza? Está saindo fogo aqui o escapamento, hein, Ted Snow. Está para brincadeira não, hein, parceiro? Vou sair, vou sair queimando, hein? Vou sair queimando, hein? Ó. Fui. Um, dois. Pode vir, 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 pode vir. Vem aí, Bugatti doida. Aí, ó. Bugatti é bicho solto, mano. Aquela Bugatti, mano. Não aposto nada ela chegar aqui. Mas eu acho que não chega, mano. Porque a minha está com modificação. Chega não, viado. Vamos colocar uma pista mod. Vamos colocar uma pista mod, Ted Snow. Uma pista que, tipo assim, tenha muita, muita distância. Muitos quilômetros para a gente ver a velocidade final mesmo dos carros, beleza? Ver o KM. Tipo assim, ah, não acelera mais do que isso. O carro não chega mais do que isso. Tipo assim, ah, o KM é 280. Tipo, fica 280 travado, entendeu? Vamos colocar uma pista desse estilo, Ted Snow. Vamos colocar uma pista desse estilo para a gente fazer uns Top Gear, tipo, insano para a galera, mano. Que a galera gosta de Top Gear, mano. Por isso que eu peço mais uma vez. Não esqueça do like e se inscrever aqui no canal. Para poder continuar ajudando a série, mano. Isso ajuda demais. Pode crer? Vamos lá, Ted Snow. Agora é o seguinte, Ted Snow. Vai me dar um segundo, beleza? Eu vou sair e você já sai. Pode crer? Pode crer. Menos de um segundo. Quando você vê meu carro saindo, você já acelera. Pode crer? Vou lá então, hein. A Bugatti, ó. Saiu logo depois, mano. Saiu logo depois da Ferrari. Mas eu acho ainda que não pega. Só se tivesse pista, Ted. Só se tivesse pista, Ted. Tá chegando perto. Eu tô vendo. Eu tô vendo que ela tá chegando perto. Mas não chega aqui no início aqui, ó. No final. Antes da Ferrari. Ted, faz o seguinte. Coloca as modificações da Los Santos Customs nela, beleza? Coloca as modificações da Los Santos Customs e vamos ver, mano. Se, tipo, porque ela tá original e a Ferrari tá com a modificação. Vamos ver se ela... Mas não, ela coloca tudo. Ela coloca tudo 100%, tá ligado? Aí até a suspensão, entendeu? Vamos lá, hein. Vou contar aqui, hein. Vou sair e você sai depois, beleza? Porque agora elas tão pau a pau. 3, 2, 1 e... Fui. Vem, Bugatti. Olha aí, ó. Agora tá correndo virado na desgreta, mano. Olha isso aí. Agora tá correndo virado na desgreta, mano. Olha isso aí, rapaziada. Que isso, mano. Que isso, mano. Mano, é fora do normal isso aí. Rapaziada, é o seguinte. Não teve pra Ferrari, beleza? Eu sou mais fã da Ferrari do que da Bugatti. Mas não teve. Infelizmente, a Bugatti aí, mano, ganhou, mano. Venceu todos os rachas, beleza? Ela se provou aqui no Top Gear de hoje que ela é mais rápida do que a Ferrari, beleza? Então, agradeço a todo mundo que assistiu. Deixa o like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E, mano, passe no canal Ted Snow também. Passem lá e se inscrevam. Pode crer? Conto com todos vocês compartilhando esse vídeo aqui e se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Tchau, tchau.